A família de sargento do bombeiro, que infelizmente perdeu a filha de 15 anos. Meu pai do céu, imagine a dor dessa família. Olha, atenção, um acidente violento, uma tragédia na rodovia, na BR-369. Coloca a imagem pra mim. Olha aí, ó. A imagem do momento do acidente, aí o fogo já tinha apagado. Tem imagem do momento do incêndio. Coloca a imagem pra mim. Do momento que o veículo tava pegando fogo, aí. A batida foi envolvendo um caminhão e um carro. Depois que houve a batida, houve a explosão. E a explosão foi violenta, que o carro acabou pegando fogo. Isso aconteceu ontem à noite, ali perto de Campo Morão. Entre Campo Morão e o distrito de Piquirido e Vahí. Olha lá, ó. A batida realmente foi de frente, envolvendo ali os dois veículos. O carro vinha e teria invadido a pista contrária, pelo que a gente percebe. Um motorista do caminhão, olha lá. Ele tentou ainda tirar, mas houve um impacto de frente. Lamentavelmente, o condutor do carro não conseguiu sair e morreu preso, carbonizado, nas ferragens do veículo que acabou se incendiando. Já o condutor do caminhão, ele tava carregado com óleo vegetal. Ele conseguiu... Ele tava seguindo de Sarandí, saiu de Sarandí, seguindo pra Cascavel. O condutor do caminhão foi levado para o hospital pela equipe do SAMU, com ferimentos considerados generalizados. Já o condutor da caminhonetinha não resistiu e acabou falecendo. Um acidente muito violento que aconteceu ali no município de Campo Morão. Entre Campo Morão e o distrito de Piquiri e Ivaí, uma tragédia na rodovia. Esse fato que aconteceu, lamentavelmente, ontem, durante a noite. Vem comigo. Olha, ontem a gente falou aqui no programa, eu e o Nader Kalil, sobre a situação do rio Ivaí, que tava subindo. Tava subindo. E a informação que nós temos é que abriram a comporta de uma das barragens da região central do estado do Paraná. Com isso, desceu muito mais água em direção à nossa região. Durante a noite, o nível do rio subiu ainda mais. A ponte entre Maringá e Cianorte, entre Dr. Camargo e Jussara, foi interditada. O nível subiu, que algumas casas ali no condutor...